Oi, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como é o camping, rancho, pica-pau em Ubatuba. Fica aí até o final. Aqui foi onde a gente ficou. Bem legal essa estrutura de telhado de alvenaria. Já vem com varal, uma mesinha, três cadeiras. Pode pegar uma churrasqueira. Tem vários módulos. Tem uma mesinha, três ou quatro cadeiras. Aí tá a churrasqueira aqui, ó. Fica bem mais protegida, não precisa trazer gazebo, não precisa colocar tarpe. Lá no fundo tem um conjunto de banheiros que tá sendo reformado, que eu vou mostrar depois. Ali atrás é a cozinha. Vou mostrar a cozinha. A cozinha tem duas pias. Esse fogão aqui acho que não funciona, não testei, mas esse aqui funciona. Acendeu duas bocas. Aí tem duas geladeiras. As duas funcionam e tem um micro-ondas. Ó, os módulos ficam em volta da cozinha. Vamos conhecer os banheiros. Ó, o feminino é aqui, mas tá em obras. Eu vou mostrar pra nós. Olha, esse aqui já foi reformado. Olha como ficou bonito. Ele vai fazer igualzinho no feminino. Ficou muito bonito. Aí aqui tem dois vasos sanitários. Aqui tem mais dois vasos sanitários. E aqui são os chuveiros. E são três. E aqui do outro lado. São mais três chuveiros. Aqui o chuveiro é a gás. Então o feminino vai ficar assim também. E aqui, vou fazer uma parede com pastilhas aqui. Aqui é outro conjunto de banheiros. Piazinha. Só tem esse espelho aqui. Aí são três vasos sanitários. Uma papel. Aqui tem mais duas pias. E aqui são quatro chuveiros. Esses chuveiros aqui são elétricos. São também o banho da ponta. Os três. Estão saindo bastante água. Tem uma cadeira aqui pra colocar as coisas. Só tem um cabite. Mas o chuveiro é muito bom. Está bastante água. Gostei do chuveiro. Aqui poderia ter mais espelho. Como tem lá no fundo. Poderia também ter uns cabites. A gente pendurar na toalha. Pelo menos algum lugar pra botar as coisas, né? Aqui atrás, a tumba é necessível. Bem grande. Do outro lado é masculino. Tem duas pilhas. Aqui tem outra entrada no banheiro. Aqui é um salão pra eventos. E aqui são quartos. Aqui é a cozinha do salão. Tudo ali é quarto. E aqui eles fazem eventos. Ali são os chalés. Parquinho. E atrás são as piscinas naturais. Que eu vou mostrar. Ali também tem um espaço. Convivência. Eu vou mostrar depois. E aqui é o espaço pra montar as barracas. Sem ser módulos, né? Tem os pontos de luz. Ali no fundo. Os banheiros. Masculino e feminino. Tem espaço pra eventos. Pra quem gosta de natureza. De árvore. Tem bastante. Olha que gostoso isso aqui. Ali é outro espaço pra paternização. Bastante meses. Cadeira. E aqui é a cozinha. O espaço. Olha lá. Bem bacana aqui. Dá pra fazer uma passarela aqui. Pra casar aqui, ó. Entrar na cerimônia por aqui. É bem legal. Fazer um evento, um desfile. Bem legal. Ali tem um lago. Aí aqui são as piscinas. Vamos conhecer as piscinas naturais. Olha que gostoso isso aqui. Nossa, a água aqui tá muito quente. E essa piscina aqui é a melhor. Será que nós mais gostamos? Aqui tem um quiosque. Aqui tem um quiosque. Banheiro. Quarto do casal. Cozinha. Cozinha. Olha que legal. Mais cama aqui. E lá em cima também pra dormir. Ela é bonitinha. Suíte tem cozinha também. Aqui não tem cozinha. Só camas. São de casal. Beliche. E o banheiro. No caso de querer cozinhar. Usa cozinha coletiva. Que é ali, ó. Suíte standard. Isso aqui é só pra casal. Mesmo esquema da outra. Só que é casal. Aí você tem uma cozinha externa. Beliche. Casal. Banheiro. Aqui é a casa. Cabe de oito a dez pessoas, ó. Com três beliches. Mais outro quarto aqui. Banheiro. Cozinha bem grande. Aqui é uma casa, né? Bem espaçosa. Ali no fundo ficam os módulos cobertos. Bem lá no fundo os chalets. Aqui ficam as suítes. Aqui a casa. E lá no fundo ficam os chalets. 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 Bom, gostei muito do camping, claro que falta arrumar alguns detalhes, principalmente no banheiro, mas ele está reformando, é um camping bom, tem uma estrutura boa, as piscinas naturais, aquela principalmente, que eu mostrei, muito boa, e o lugar é muito gostoso, bem agradável, os chalés também, tem uma área verde, bem gostosa, se melhorar esses detalhes, principalmente dos banheiros, é um camping muito bom. Pronto, vai, relaxa, tem meus negócios. É, mãe, não dá muito certo. Mergulha com as mãozinhas prontas para puxar para trás.